de sexta-feira, dizer o seguinte, gente, que entra em vigor, aliás, entrou em vigor desde ontem o decreto municipal oitocentos e noventa e seis barra dois mil e vinte e um, que regula as medidas de funcionamento das atividades e serviços socioeconômicos em Caicó, em decorrência da melhora na situação do indicador composto que acompanha o andamento da pandemia no novo coronavírus aqui no nosso Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse assunto, para entender um pouco desse novo decreto que está em vigor desde ontem aqui em Caicó, a gente conversa agora aqui no programa com Jackson Santos, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária e a Maria Alice, que é da Procuradoria Jurídica aqui do município de Caicó. Jackson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos de Antas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama noventa e cinco, é uma satisfação novamente estar aqui. O que é que de novo traz esse decreto que foi lançado ontem? Esse decreto ele traz, Marcos, uma flexibilidade bem interessante, né, comparada a decretos passados, a gente leva em consideração o indicador composto que vai do verde claro, verde escuro, amarelo, laranja e vermelho. Caicó hoje encontra-se no amarelo, mas e ainda assim encontra-se no amarelo por causa de algumas variáveis que não tem tanto peso para o agravamento da doença, por exemplo, a razão de testes, a razão de testes está vermelha, né, mas não é algo a tomar como tanta preocupação, porque quando a gente leva em consideração os casos ativos em acompanhamento, a gente leva em consideração os internados, aí mais dez leitos UTI e COVID foram transferidos para a clínica. Então, essas variáveis são as mais importantes que a gente analisa, né, principalmente os casos ativos, que em julho nós tínhamos duzentos e cinquenta e cinco casos ativos. Hoje nós baixamos de duzentos e cento e cinquenta, então mais de cem casos ativos baixaram entre julho, o final de julho e o começo de agosto. E o que, por exemplo, eu vi que no decreto aqui as atividades não essenciais, né, elas poderão funcionar com o atendimento presencial observando dois cenários no cronograma, não é isso? Sim, sim. Que cenários são esses, por exemplo? Ela vai atender a fases, né, vai atender os cenários da transmissibilidade, da alta da transmissibilidade, né, de casos. Só abrir aqui, para deixar bem claro para o ouvinte. Eu estou aqui mais fácil aqui com o documento. A fase um a partir da publicação, ou seja, desde ontem, né, das cinco da manhã até as duas da manhã do dia seguinte. Sim. É um horário bem estendido, inclusive, né? Bem estendido. E a fase dois, ela começa no dia três de setembro, das cinco da manhã até as três da manhã. Isso. Isso para a atividade não essencial. Lembrando que tem sempre sessenta minutos para que esse estabelecimento, ele se prepare para fechar. Então, o estabelecimento, ele fica ainda em aberto, né, no que é se preparar para fechar. Não é dar duas horas da manhã e expulsar todos os clientes do estabelecimento, né? Isso foi até uma dúvida de alguns empresários. Mas não, se eu estou lá, pedir uma pizza às 1h55 da manhã, eu vou comer essa pizza até duas e meia da manhã, porque o estabelecimento está se preparando para fechar da sua parte interna. Os clientes continuam lá, então, acaba que o estabelecimento fecha às três da manhã, né? E na fase dois, fechará às quatro da manhã. Então, praticamente está bem flexível, né? Está bem flexível aí essa situação comparado a julho para trás. Com relação à questão dos bares, o decreto diz o seguinte, o funcionamento observará o seguinte, no cronograma de ampliação de capacidade de ocupação máxima. A partir do decreto de ontem, da vigência, o baile poderá ocupar até 70% da capacidade do local. Então, isso é que está em vigor. Isso é que está em vigor, né? O baile vai ter 70% de sua capacidade preenchida, né? O que é muito interessante aos empresários agora, não tem mais aquela preocupação de estar reduzindo metade das suas mesas, das suas cadeiras. 70% é mais perto de 100% do que 50%. Então, eu acho que vai agradar bastante o pessoal que trabalha em estabelecimentos de alimentação e bares, né? E isso muda, inclusive, a partir do dia 3 de setembro, quando o proprietário do bar, ele vai poder ocupar 80% da capacidade e, a partir do 17 de setembro, 100% da capacidade. Isso. E deixa eu trazer aqui a participação, porque é bom também a gente trazer aqui no programa, com certeza, esse entendimento aí, por exemplo, dos deveres, né? Dos direitos e deveres também da nossa população. E a Maria Alice, ela está aqui representando a Procuradoria Jurídica do município de Caicó, porque existem penalidades, Maria Alice, por exemplo, para quem não cumprir, por mais que o decreto esteja brando, esteja, haja vista que Caicó está aí numa situação realmente, graças a Deus, aí mais confortável, mais tranquila, mas existem penalidades que, para quem não obedeceu o decreto, ele pode responder por isso? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. A gente se encontra em outro cenário, né? Há alguns meses nós estivemos aqui para falar sobre um decreto bem mais restritivo. E hoje, graças ao novo cenário epidemiológico em que se encontra Caicó e Rio Grande do Norte, a gente vem para trazer boas novas. Realmente, esse decreto, ele flexibiliza, ele segue o decreto do governo do Estado, certo? Mas, as coisas ainda não estão, né? Estão, existe o risco, embora haja um avanço na vacinação, existe ainda um risco. E esse decreto vem para regulamentar isso, né? Tem as penalidades também em caso de descumprimento do decreto. Então, mesmo mais brando, mas, assim, há as penalidades para quem não seguir os termos desse decreto. Por exemplo, quais são os tipos de penalidades? A multa, né? Para o empreendedor, certo? Existe a possibilidade ainda de interdição do estabelecimento, caso ele não atenda esse cronograma, caso o empreendedor não atenda a capacidade máxima de lotação do local, né? Do empreendimento dele. Possibilidade, inclusive, de fechamento, né, Jackson? Caso haja essa residência por duas vezes. Que é o que ninguém deseja que aconteça. Ninguém deseja, graças a Deus. Não aconteceu nenhum caso de cassação de alvará sanitário. E a gente espera que não aconteça. Principalmente agora, né? Seria muito feio para o estabelecimento passar por uma situação dessa, diante de um decreto tão bom de seguir, quando a gente compara outros decretos que passaram. Com relação, por exemplo, à questão de... Já falamos aqui sobre atividades essenciais. As atividades essenciais não se enquadram nesse decreto. Elas podem funcionar tranquilamente. Elas funcionam, sim. Certo, né? Com relação a essa questão, por exemplo, de evento. Que aí, essa realmente é o X da questão, porque já tem muitas organizações, já tem muitas pessoas se preparando para realizar eventos, não é isso? Sim, sim. Antes de chegar nesses eventos, nos eventos que a gente está tradicionalmente acostumado, que são eventos de festas, né? Um adendo também a eventos científicos. Eventos científicos, quem for aí de institutos federais, instituto federal, UFRN, UERN, escolas, eventos científicos também entram nesse decreto, como liberados para fazer, de forma presencial. Circo, né? Parque de diversão. Circo, parque de diversão. Já estão liberados? Já estão liberados. Mas com a capacidade de 100%? Ainda não. Ainda não. Vai seguir essas etapas da fase 1, fase 2, fase 3. Então, se enquadram nisso. Quanto aos eventos de entretenimento, né? Os eventos, as festas que a gente acompanha, são eventos que vão passar por, além das etapas de fase, né? Essas mesmas etapas que a gente coloca mediante indicador composto, eu quero deixar isso bem claro que esses eventos, eles podem ser, ter alguma alteração, porque eles vão seguir o indicador composto. O empresário responsável pela criação do evento, o empresário responsável pela divulgação, pela promoção do evento, ele terá que sempre ficar vigilante junto à saúde e ficar perguntando como é que está o indicador composto. Porque tudo pode mudar, né? Porque tudo pode mudar. A gente espera que não. A gente espera que não, porque seria um retrocesso da conquista que a gente teve com a vacinação, né? Mas aí a gente nunca pode contar. A gente não tem certezas absolutas, né? Principalmente quando a gente usa a ciência dentro da área de saúde para analisar a doença. Então, não existe certeza absoluta. Existe vigiar e observar a situação da doença no município. Diante disso, olhando o indicador composto, estando tudo bem, os empresários responsáveis por promoção de eventos precisarão da autorização do órgão sanitário. Então, vão à vigilância sanitária, vão solicitar autorização para seu evento, assim como o decreto consta que existe todo um protocolo, uma autorização dos bombeiros, uma autorização quando necessário. Um aviso. A partir do momento que obteve a autorização da vigilância sanitária municipal, um aviso dessa autorização à polícia militar, né? Acionar a polícia militar e fazer esse aviso, né? Entregar esse, um ofício. Avisando que o evento está liberado pela vigilância sanitária municipal, né? E aí, esses eventos não só de entretenimento de festas. Uma gente sabe que já tem algumas festas aí programadas. E aí, eu peço esses empresários responsáveis por essas festas que vão à vigilância sanitária para a gente formalizar uma autorização que conste nessa autorização em que, em caso de agravamento da doença, lembrando que a gente nunca quer que isso aconteça, mas a gente não pode contar com a sorte. Em caso de agravamento da doença, essa autorização, ela automaticamente perde a sua validade. E aí, não só eventos desse cunho que a gente está vendo aí, já programados, mas eventos esportivos, como torcida, um campeonato com torcida, seguirá o mesmo rigor também. Se está, se o promotor do evento quer fazer com torcida, ele vai ter que ir à vigilância sanitária pedir essa autorização com essa mesma etiqueta, né? Como a gente teve exemplo já, sem decreto, sem nada, seu João Moraes, né? Da ABB, nos procurou, quer fazer um evento, seu João Moraes obteve a nossa autorização e a gente colocou lá, inclusive, ele achou bem, ele ficou bem satisfeito. Lá na autorização tem, em caso de agravamento dos casos, perderá a validade. Essa autorização perderá a validade, automaticamente. Então, assim, eu acho que a população passa a entender. E é bom esclarecer isso, porque a gente pode se deparar com algum evento e achar que está proibido, que aquela pessoa está fazendo aquele evento clandestinamente, né? Sim, aí geram denúncias desnecessárias. E o decreto que está aqui, que entrou em vigor ontem, ele autoriza já a realização de eventos, porém, com o que não ultrapassa a capacidade de 60%. Isso. Agora, eu não entendi, por exemplo, que você explicasse isso. 60% da capacidade do local, desde que não ultrapassa a frequência máxima simultânea de 450 pessoas. Tem que atingir um desses limites, no caso? É. 60% vai, vamos pegar um local pelo tamanho. Então, esse local, ele pode ter 60% dele ocupado. Em exceção a locais maiores. A gente sabe que tem locais de parâmetros diferentes, de tamanho. Então, locais grandes, que cabem muita gente, aí entra essa parte da quantidade específica de pessoas que podem entrar. 60% desde que, em locais maiores, não passe da quantidade específica decretada. A partir de 3 de setembro, 80% da capacidade. A partir de 17 de setembro, aí, 100% da capacidade dos eventos. É isso? É isso. E, Alice, para essa questão, por exemplo, como disse o Jacques, para que as pessoas não façam denúncias por denúncia, né? Que tipo de desrespeito, por exemplo, posso me deparar e que justifique realmente o denunciar, por exemplo, ao município? Essa capacidade máxima do local, se ela extrapolar, aí pode haver a denúncia. Se não forem atendidos os protocolos sanitários, o distanciamento, o uso de máscara, inclusive, quem for realizar seu evento vai se comprometer com a vigilância sanitária a exigir o uso de máscara na entrada do evento, certo? Vai ter que ser exigido isso. Isso, isso. E os demais protocolos sanitários. Então, havendo descumprimento, a população pode, sim, procurar a vigilância sanitária para denunciar. Ok. Com relação à questão de atividades religiosas... Está liberado. Está liberado. Está liberado. Por fim, pergunta aqui sobre essa questão das casas de piscinas, aqui em Caicó. Tem alguma restrição? Olha, casa de piscina é o seguinte. Vigilância sanitária municipal, ela vai atender, principalmente, estabelecimentos que tem alvará sanitário, em que a gente pode usar do poder de polícia administrativa para entrar nesse estabelecimento que tem alvará e fazer a intervenção. Casa de piscina, qual é a situação da casa de piscina? Hoje, em Caicó, nós da vigilância só temos uma casa de piscina com alvará sanitário. E aí, essa pessoa, inclusive, ela foi tirar dúvidas, ela precisa pagar a taxa de alvará, ela tem uma alvará, a casa de piscina dela, então, é uma empresa em que é como se fosse um serviço de hotelaria, similar à hotelaria, essa casa de piscina. Agora, outras casas de piscinas... Para lazer, por exemplo. São residências, são residências comuns. A pessoa aluga a casa de piscina, mas ela não tem um alvará sanitário, porque aquela casa ali, ela é uma residência em que ela desocupa e aluga para outras pessoas utilizarem. Então, casa de piscina, a gente trata como residência. E está liberado, então? Agora está liberado, não tem nenhuma restrição. Desde que siga, a questão da capacidade. Claro que uma casa onde cabe 100 pessoas não vai poder extrapolar essa quantidade. Enquanto essa primeira fase do decreto, tem que atender 60% da ocupação do local. Então, a gente tem que fazer uma analogia também, não pode liberar de vez, mas eles também têm que seguir essas questões da aglomeração, de distanciamento e tudo mais. Então, as casas de piscinas, por mais que sejam locais que não se compara, por exemplo, com um clube, uma casa de espetáculo, também têm que respeitar essas regras de segurança e de higiene, não é isso? Isso, isso mesmo. É que, Marcos, eu acredito que respeite, porque é muito difícil uma casa de piscina, a gente ter essa realidade de 100 pessoas na casa de piscina, não é? É, isso. Então, assim, eu acho que é mais tranquilo. Não vai ser mais... Eu acho que a população vai ficar desacostumada com essa parte de liberação, porque era uma demanda da vigilância, ó, casa de piscina e tal, mas quando ia na casa de piscina, quando ia avariguar a casa de piscina, tinha 30 pessoas, tinha 25 pessoas, né? Então, assim, para chegar a 100, além de ter que ser uma casa grande, porque é difícil chegar a 100, porque realmente são turmas pontuais, né? Não tem essa turma que vou ali pegar 100 pessoas e botar para dentro de uma casa de piscina. É, já é uma festa, né, no caso, assim. Agora, vamos agora para o gargalo de todo esse processo, a fiscalização. É, porque o decreto aqui é bacaninha, bonitinho, né? E a gente sabe da dificuldade que o município tem, teve e tem e terá de fiscalizar, por exemplo, né? Existem penalidades para isso, né? Mas o município fiscaliza realmente? Vocês têm condições, estrutura para fiscalizar? Olha, eu vou manter a minha posição das visitas anteriores ao programa. Nós temos condições, por ser um horário noturno, nós temos carro suficiente, né? A demanda, ela dá uma baixada no serviço de saúde do município e nós temos carro suficiente. Nós temos uma escala com fiscais. Agora, a minha postura vai ser a mesma. Caicó é uma cidade grande. E aí, a gente consegue chegar e fazer, em uma noite, passar por todas as zonas do município. Só que algumas zonas ficam descobertas, né? E aí, gente, isso acontece com a polícia militar também. A polícia militar, ela é bem maior em seu RH do que a vigilância sanitária. Mas, ainda assim, o comandante Costa, ele vai até concordar comigo que a polícia militar, ela não é onipresente. Ela não consegue estar em todos os locais. Mesmo com um RH maior do que o da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, ela é bem menor, né? E aí, a gente consegue ir para vários lugares. Porém, outros ficam, infelizmente, descobertos. Eu entendo a chateação da população, quando a vigilância não consegue ir naquele local. Mas a vigilância não consegue ir naquele local, porque está em outros, né? Não está parada, não está inerte dentro da cidade, né? Ok. Eu quero que agradeça a participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade, Alice. Como eu disse a você, a gente teve aqui em outro momento, né? Para falar de um decreto bem mais restritivo. Esse realmente é mais brando, por conta do cenário que se encontra a cidade de Caicó. Mas, mesmo assim, tem que se atender ao que está disposto no decreto, né? A população também tem que ter um certo cuidado. Não pode também, né? Fazer de qualquer forma. Tem que seguir o decreto. Ok, Jackson. Algo mais acrescentar? Agradecer novamente o espaço, Marcos Dantas. Agradecer o ouvinte que ficou aí, acompanhando a nossa entrevista. E eu queria convocar os promotores de eventos, né? Donos de bares também, para uma reunião segunda-feira, né? Essa reunião eu vou deixar, eu quero, gosto sempre de colocar, arroba Vigilância Sanitária Caicó, é nosso Instagram. Vou postar lá no Instagram. E também mandarei ofícios, enviarei ofícios, convocando esses donos de bares, os promotores de eventos, principalmente os promotores de eventos, para a gente ter uma conversa bem linear sobre o decreto, para sanar qualquer dúvida sobre o decreto e para a gente ter uma conversa bem sadia, para que a gente tenha, nos próximos dias e meses, aí uma coisa bem tranquila. E para qualquer evento que for realizar, tem que ter autorização da Vigilância Sanitária. Isso, isso. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Ok, então. Obrigado, Jackson. Obrigado, Alice. Conversamos aqui no nosso programa sobre esse novo decreto, né? É que vai, é que já entrou em vigor, inclusive.